Fala pessoal, estamos de volta, caiu um barranco aqui. Então não venho a passar o aparelho de novo. Estou indo para lá, não custa nada. O aparelho já começa. Muita pedra mineralizada. Pedra ferro. Onde é isso? Certa levada. Cuidado de ferro. Aqui vai ter que aumentar. Não tem até onde vai. Tem jeito não. Mas tem que ir mais pelo som também, né? Ficar muito... Pelo painel não dá muito certo, não. Vamos ver o outro cara passar aqui. Opa! Bom! É, vamos continuar. O som é diferente, ó. Dá para ver, ó. É um som, ó. O som do metal é outro. É, vamos lá. É. É. o certo também está ouvindo essa zoada tem que aumentar ela o máximo que puder para o aparelho ficar bom mesmo está indo baixinho assim senão atrapalha muito o vídeo aí sim você vai usar a máquina na potência que ela foi feita vamos mudar o som também esse som é o que eu estou falando está ouvindo? vamos usar ele nesse som tem outra moto aqui não está forte não vou cortar o vídeo não deixa eu passar opa e aí bom falei que você é só ligar o aparelho liga o aparelho e a gente sobe e desce e aí e aí Eu acho que é meio doido. Eu acho que é meio doido. Se eu encontrar um som melhor, a gente volta. Eu acho que é meio doido. Ok. Eu acho que é meio doido. Ok. 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 vou até que enfim aí galera novamente isso vem descendo de cima vamos subir para ver se a gente encontra mais obrigado a todos vamos continuar galera não vai parar por aqui não desculpa esse vídeo ficou meio maluco vou pegar essas pedras aqui vou sair fora daqui tive sorte de encontrar isso aqui porque esse sinal está praticamente em tudo aqui então é isso aí galera obrigado a todos até o próximo vídeo tchau tchau abração e valeu tchau 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 tchau